Não devemos duvidar da fé da pessoa. Um casal teve um filho que foi parar no CTI recém-nascido e eles falaram Se meu filho sobreviver, pai, vou construir uma capela em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. E isso eles fizeram. Só que não tinha as imagens, então eu resolvi presenteá-los. Amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo o que vive se move em terra. Há sempre andorias por onde eu vou. Amo os peixes e os bichos da água, Amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo o que vive se move em terra. Amo as flores e os bichos do céu, amo as flores e os bichos do céu, Amém. Melhor rezar e orar do que pecar e aprontar. Guilherme Marra